Bem-vindos à apresentação sobre problemas com idades. Vamos lá começar. Já tenho um problema escrito aqui. Diz, daqui a 4 anos, o Rui terá o triplo da idade que tem hoje. Que idade tem o Rui hoje? Bom, digamos que x é igual à idade atual do Rui, à idade que ele tem hoje. Peço desculpa pela caligrafia. Se x é a idade atual do Rui, e aqui falem daqui a 4 anos, que idade terá o Rui dentro de 4 anos? Se x corresponde à idade atual, daqui a 4 anos terá x mais 4 anos. Isto é igual à idade do Rui dentro de 4 anos. Vejamos que informação temos mais. Diz, daqui a 4 anos, isto é um 4. Daqui a 4 anos, o Rui terá o triplo da idade que tem hoje. Hoje tem x, então dizemos que daqui a 4 anos, x mais 4, isto é isto aqui. Daqui a 4 anos, isto pode traduzir-se em x mais 4. Isto será igual ao triplo da idade que tem hoje. Sabemos que a idade dele é x, então isto será igual a 3x. Agora é só calcular x. Subtraímos o x de ambos os lados e ficamos com 2x é igual a 4. x é igual a 2. Então, o Rui tem 2 anos hoje. Vamos resolver outro problema. Isto faz sentido. Se tem 2 anos hoje, daqui a 4 anos terá 6. Ou seja, o triplo da idade que tem hoje. Está certo. Vamos resolver outro. Vamos apagar isto e agora vou tentar escrever. Espero não fazer a geneira. O problema é o seguinte. A Nazaré é 4 anos mais velha do que a Maria. Há 2 anos, a idade da Nazaré era o quíntuplo da idade da Maria. Que idade tem a Nazaré hoje? Este parece ser mais difícil, mas acho que vamos conseguir resolvê-lo. Vamos lá tratar disso. Muito bem. Isto é hoje. Isto é há 2 anos. Vou fazer aqui uma tabela. Não está muito direita, mas acho que serve. Pronto. Queremos calcular x. A idade da Naz hoje, digamos que hoje, a idade da Naz é x. Aqui diz que a Nazaré é 4 anos mais velha que a Maria. Vou sublinhar esta informação que temos aqui em cima. A Nazaré é 4 anos mais velha do que a Maria. Esta informação diz-nos que a Maria hoje, se a Nazaré tem x anos, terá x menos 4 anos. Faz sentido, porque a Nazaré é 4 anos mais velha do que a Maria. Agora vamos viajar até ao passado. Vou escrever assim. Há 2 anos. Se a Naz tem x anos hoje, que idade tinha há 2 anos? Tinha x menos 2. Faz sentido. Se hoje eu tiver 10 anos, há 2 anos tinha menos 2. 8 anos. Se hoje tem x anos, há 2 anos tinha x menos 2. E se hoje a Maria tem x menos 4 anos, há 2 anos tinha ainda menos 2 anos. Tinha x menos 4 menos 2, que é igual a x menos 6. Faz sentido. E reparem, continua a ser 4 anos mais nova do que a Naz, ou Nazaré. Agora temos uma última informação neste problema. Diz. Há 2 anos, a idade da Nazaré era o quíntuplo da idade da Maria. Estamos nesta situação. Há 2 anos. É isso que diz a frase. É este caso. A idade da Nazaré, que era x menos 2, era o quíntuplo da idade da Maria, que era x menos 6. Então vamos escrever isso. A Nazaré, há 2 anos, tinha x menos 2. Vamos buscar essa informação à tabela. A Nazaré tinha x menos 2 há 2 anos. E esta frase diz-nos que a idade da Nazaré era 5 vezes superior à da Maria, que era x menos 6. Agora é só calcular o x. x menos 2 é igual a 5x menos 30. Podemos subtrair x de ambos os lados e ficamos com 4x. Vou trocar as posições a ver se vos confundo ainda mais. Menos 30 é igual a menos 2. Depois temos 4x é igual a 28 e x é igual a 7. E o problema está resolvido. Hoje a Nazaré tem 7 anos. Será que faz sentido? Se a Nazaré hoje tem 7 anos, a Maria tem 3. Faz sentido. Tem uma diferença de 4 anos. Há 2 anos, a Nazaré tinha 5 anos e a Maria tinha apenas 1. Certo? x menos 6. Faz sentido. A Nazaré é 4 anos mais velha do que a Maria. A Nazaré tem 7 anos e a Maria tem 3 hoje. Há 2 anos, a idade da Nazaré era 5 vezes superior à da Maria. Há 2 anos, a Nazaré tinha 5 anos e a Maria tinha 1. E está certo. Bem giro, não é? Acho que já estão prontos para tentar resolver alguns destes problemas com idades. Vou dar-vos mais exemplos, por isso podem voltar a esta página e ver mais vídeos se ainda se sentirem confusos. Divirtam-se. Vou desligar isto. Vídeo. 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 Obrigado.